Como muita gente em Portugal, a presença de judeus ou o contacto com os judeus em Portugal é o tipo de coisas sobre as quais uma pessoa tem imensa curiosidade, mas ela não se esquece, principalmente anteriores a 74. Eu vivia no Porto e no Porto havia uma sinagoga imponente que fazia parte daqueles dois ou três prédios da cidade que suscitavam perplexidade. O que é que se passaria ali? Havia também uma igreja evangélica antiga e para o mundo muito claustrofóbico desses anos, a sinagoga era uma fonte permanente de curiosidade e, portanto, ninguém deixava de saber o que estava ali e quando não soubesse nada mais do que isso. Eu tive um colega no liceu que era judeu, cujo nome aliás é uma família, no Porto havia uma família que se dedicava ao comércio das pelas, ele chamava-se Isaías Finkelstein Zimmermann, mas judeu não é possível, era um excelente aluno. De novo também aquela relação de curiosidade por pessoas que, de um modo geral, não pareciam iguais às outras, quer do ponto de vista intelectual, quer do ponto de vista do nome, quer, na matéria sobre a qual não sabemos nada, do ponto de vista religioso. E eu penso, aliás, que a maioria das pessoas em Portugal, a não ser nos últimos anos, é que apesar de estar em todo o país, se podem discutir e falar destas coisas de outra maneira, tinha esse sentimento ao mesmo tempo de... nunca foi um sentimento de repulsa, isso não existia, mas havia um sentimento de curiosidade, grande curiosidade. Aquela gente não era igual a ontem. E, portanto, o que é que se passaria ali, o que é que se passaria naquelas casas, o que é que se passaria naqueles nomes, o que é que se passaria naquele mundo?